Eu tô gravando esse vídeo porque veio no meu coração um instante uma pessoa que anda meio desanimada ultimamente com tudo. Por fora, você até demonstra que tá tudo bem, mas por dentro há uma angústia, um vazio, uma inquietude que você nem sabe a real motivo. Então eu gostaria que você rezasse comigo assim. Senhor, tranquiliza o meu espírito, acalma o meu coração. Não deixe que as decepções que eu tive, nem que a pressão que eu esteja enfrentando, ofusquem a minha visão e roubem de mim a esperança, a fé, o ânimo, a coragem, a vontade de viver, Deus. Entra hoje no meu coração e arranque a raiz dessa tristeza. Entra hoje na minha mente e faça com que eu daqui pra frente olhe pra tudo de um modo completamente diferente. Senhor, me tire dessa areia movediça, onde as minhas próprias emoções estão me afundando. Deus, me resgate desse abismo, Deus, onde o meu medo, o meu desespero e a minha agonia me fizeram me perder. Em nome de Jesus. Amém. Entenda, a vida é uma história a ser escrita, não um problema a ser resolvido. Por isso, para o seu bem, pare de focar apenas no lado sombrio de tudo e permaneça confiante. Estarei orando por você. E antes do que você pense, imagina. Esse sufoco, essa angústia que hoje aperta no seu coração, terão desaparecido. E esse seu momento sombrio terá se tornado a sua hora mais brilhante. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto